É, já tá no ponto. Daqui a pouco vamos trazer aqui pra gente... Aí, ó, uma picranhazinha de carneiro. Ai, que delícia o verão. Olha, a Polícia Civil do Piauí efetuou na manhã de hoje a prisão de um homem identificado como Constantino Martins Barreto. 51 anos. Aonde? Vale quem tem. Aonde é que fica? Zona Leste de Teresina. A ação foi realizada pela diretoria especializada em operações policiais e a sentença condenatória proveniente da comarca de Altos pelo crime de estupro. O Ivan Lima tá ao vivo comigo, trazendo mais detalhes dessa prisão. Tô com você novamente, meu querido Ivan Lima, direto da zona nervosa da nossa capital. Me conta os detalhes, Ivan. O Ivan Dulce, ele disse que não perde o programa. Encontrei ele hoje na Secretaria de Juventude, onde o secretário Valdemir Vigílio recebeu a gente. E ele falando pra mim, Ivan, eu não perco o programa do Luiz. Eu boto a rede na sala, fico na frente da TV, só saio quando termina o programa. O programa Balinha da Vila Irmã Dulce, Luiz Fortes, seu fã número um de carteirinha, né? Ele assim afirmou. E o caso aconteceu, Luiz Fortes, lá em Altos. O homem teria estuprado uma jovem em 2006 e saiu a sua sentença condenatória. Os detalhes você vai acompanhar aqui também no Pipoco de Audiência, que não para um só minuto. O MN 40 Graus chama no ar. A polícia civil prendeu um homem acusado de estupro. O caso aconteceu em 2006. Ele foi condenado a oito anos de reclusão. O delegado, Tales Gomes, relatou o que foi levantado em torno desse crime na época que ele aconteceu. A polícia civil do Piauí, através da diretora de operações, afetou a prisão, na manhã de hoje, no bairro Quintenho, de 51 anos de idade, em virtude de uma sentença condenatória a oito anos de prisão por um crime de estupro ocorrido na zona rural de Alço, no ano de 2006. Desde então, Constantino, foragido, lá da região, foi condenado no final do ano passado e expedido e mandado de prisão, que foi devidamente cumprido hoje em uma casa no bairro Vale Quintenho. Na época, ele interceptou uma jovem de 14 anos, que saía de uma festa de bicicleta na zona rural de Alço, ele fazendo uso de uma faca e a arrastou para o Matagal, onde praticou ato sexual contra a vontade dessa jovem. A jovem a denunciou e desde então, ele estava foragido, mas hoje foi capturado e agora vai para o sistema prisional, cumpre uma pena de oito anos pelo crime de estupro. Agora o seu Constantino vai ficar à disposição da justiça, até porque, como disse o delegado, condenado e vai ficar recluso por um crime de estupro. Com as imagens de José Augusto e Ivan Lima no rastro da notícia. Aí dá para exatamente empregar aquele ditado, Ivan. A justiça tarda, mas não falha. São 18 anos que essa família vem sofrendo, que essa menina vem sofrendo com a dita impunidade. Agora a sentença saiu e ele vai pagar pelo crime que cometeu. Exatamente, sempre, Luiz Fortes, quando uma família é acometida de crimes dessa natureza, eles ficam realmente buscando justiça. Porque eu já ouvi diversas vezes aqui, as pessoas querem até fazer justiça com as próprias mãos, mas respira fundo e entrega para a justiça. E quando isso acontece, não vai tirar a sequela, não vai tirar o trauma, mas de uma certa forma vai aliviar a família dessa dor. Pode ter certeza disso, meu querido. Tá certo, Ivanzinho. Qualquer coisa você volta aí, qualquer nova informação você volta, traz aí notícia para a gente. O que for notícia, eu encerro tudo e chamo você direto da zona nervosa. Você está com o Pangaré, é o Pangaré que está com ele lá hoje? É o Pangaré que está com ele lá hoje, trazendo as informações aí, ele...